Viva, muito bom dia, bem-vindos à Quinta Magnolia, onde estamos a fazer mais uma emissão em direto para a TSF Madeira. Desta vez, novo regresso ao passado. Ontem estivemos no Museu da Fotografia Ateliê Vicentes para dar conta da exposição As Voltas da Volta, isto já com cheirinho a ralho e hoje, na Quinta Magnolia, vamos novamente voltar ao passado para dar conta daquilo que é uma das componentes desta 3ª edição dos clássicos na Magnolia. Este ano, um evento dedicado aos automóveis clássicos mais antigos a circular na Madeira. O evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direção Regional de Turismo, dá protagonismo aos veículos das décadas 10, 20 e 30 do século passado, apresentando ao público que já se faz notar aqui nestes belos jardins os modelos históricos pertencentes quer a privados, quer à própria coleção do Governo Regional. Uma vez mais, estamos a dar conta daquilo que por aqui se vai passar neste fim de semana. A exposição decorre hoje e amanhã, com um programa diversificado até às 22h hoje e até às 20h amanhã, com duas tertúlias com emissão na TSF, hoje e amanhã. A de hoje tem como convidados três ilustres aficionados dos clássicos, casos de Jorge Gordon, Ricardo Velosa e Luís Paulo Noronha, é com eles que vamos conversar na próxima hora. Para eles que também são apaixonados e têm carros nas suas coleções. Pergunto-te, Ricardo Velosa, que começava por si, como é que nasceu a paixão pelos clássicos? Isso é uma pergunta que me fazem com frequência. E é uma situação que me deixa a pensar. E eu penso que tudo isto começou com os velhos dinkitós, que penso que na nossa geração todos tivemos. E eu, como qualquer pessoa dessa época, rapaz dessa época, tinha a minha coleção de dinkitós. E que na altura, a Madeira sendo uma região muito pequena, dava-nos a conhecer modelos e marcas que nós aqui não tínhamos. Eu penso que começou por aí. Porque não vejo outra razão de ser, porque na minha família, nem o meu pai nem ninguém, tinha paixão para automóveis. Não ligava o pessoal, tomava o automóvel, era um meio de transporte. Só pode ser por aí, julgo eu. Luís Paulo, como é que nasceu a sua predileção por estas, hoje, relíquias? Mas na altura, como dizia o Ricardo Velosa, eram utilitários. Certo. O gosto, o meu gosto pelos carros antigos, iniciou-se, eu tinha mais ou menos 15 anos. O meu pai tinha um carro que tinha comprado na Holanda. Portanto, eu estava na Holanda, eu fui à Alemanha, pescou-lo, e eu também fui, eu era, portanto, praticamente recém-nascido. Era um Mercedes, um 180. Entretanto, esse carro foi andando, era o carro da família, e até que o meu pai se desentestou pelo carro, e pensou-me mandar-lhe para a sucata. E eu, entretanto, falei com o meu pai, perguntei-lhe se ele se importava que eu tentasse repará-lo, e o meu pai, não acertando muito, disse, já está perdido, e em vez de ir para a sucata, olha, fica aí, vê logo o que pode fazer para ele. E assim foi, portanto, reparei o carro, consegui, portanto, pô-lo a andar. Na altura, tinha alguns conhecimentos mais limitados do que tenho hoje, porque os anos também vão dando experiência. E foi, assim, o gosto pelos carros, a partir desse Mercedes, ter algum sucesso no restauro. Foi um restauro muito rudimentar, mas foi um restauro, pô-lo a andar. Veio o gosto pelos carros, e a partir daí, fui adquirindo outros, e fui restaurando, e fui ajudando a restaurar outros carros dos meus irmãos. E fui, mais ou menos, por aí, que começou um gosto pelos carros antigos, que não perdi, ainda eu os mantenho. A sua família tem muita gente a colecionar, não é? Sim, temos, sim, os meus irmãos, os meus 12 irmãos, e um cunhado, que é o Henrique Costa Neves, também tem carros antigos. E, portanto, vamos apoiando uns aos outros, e vamos mantendo o bichinho dos carros. Jorge, a mesma questão, como é que se apaixonou, desde tem rilhado, ou foi uma descoberta de mais recente? Muito tem rilhado, porque eu tenho fotografias de Índia na Alcofa, já ao lado dos clássicos. Portanto, eu nasci com os clássicos. E tenho uma tradição de família dos carros clássicos, que foram um dos primeiros carros que circularam na Madeira. E o meu avô foi uma pessoa que ainda chegou a conduzir aqui no Funchal sem carta, e quando tirou carta, com 27 anos, foi atribuída à carta número 16. Portanto, a 14 de Agosto de 1912. Portanto, e a partir daí, ele teve sempre muitos carros, a coleção dele chegou a ter 16 carros, o meu pai seis, portanto, tive sempre metido no meio dos clássicos. E, por exemplo, tenho dois, de muito estima. Quais são as marcas e modelos? Os meus, é um MGT-F de 1953 e um T-R3 de 1956. Já agora, Ricardo, qual é o seu património em termos de clássicos? Tenho, começando pelo mais antigo, tenho o Rolls, Rolls-Royce. Tenho o MGT-J2 de 1932. Tenho o Jaguar XK-120 de 1949. Tenho o Jaguar E, Serião. Tenho o Amilcar, que ofereci. Tenho o meu filho e ele é que usa o carro e tem o carro. E tenho a loucura e a paixão pelos carros de tal maneira que... E foi um dos sonhos que eu tenho. Fui um dia poder fazer um carro. E um dia, por sorte, um familiar da minha mulher, tinha um Rally, um RM, em péssimo estado, que estava na Squat, e eu conheci os chassés do Rolls, que são fantásticos, e um motor 1500, duas árvores de campo. E lhe ofereci o meu carro. Nada se aproveitou. Apenas a grelha às rodas, o motor é muito mau estado. E pouco mais. E com base nessa... Com base nessa base, desenhei e construí um carro, evidentemente com a ajuda de pessoas amigas, e o carro está aí a circular muitíssimo bem. É um modelo realmente que me agrada muito. Tudo ele foi feito por mim. E quando eu me sento no carro, até me pergunto como é que tive paciência para fazer uma coisa daquilo. Aliás, o Ricardo tem várias histórias que estão plasmadas num livro lançado do Julbo Eu, ano passado, e que daqui a pouco vamos recuperar algumas. Nesta ronda, Luís Paulo Noronha, também, qual é o seu património? E se há algum carro que tem uma paixão? É como aos filhos. Há sempre um que é mais acarinhado, não é? Certo. A paixão pelos carros vai variando. Muitos comigo. Dizem-me muito aos Mercedes, portanto, era a marca que conheço melhor. E, entretanto, os meus irmãos, sobretudo o meu irmão João, mais novo, diziam assim, ah, mas olha que os ingleses também têm carros engraçados, não sei mais como é. E depois gostou de dizer assim, ah, os ingleses são todos uns carros ingleses, uns cangalhos que avariam, não sei mais como é. Mas depois, agora gosto dos ingleses. Ou seja, comecei com os alemães, passei por um italiano, e agora todos os ingleses, note que há diferenças de concepção, os alemães são diferentes, mas os ingleses também têm o seu lugar. Falando do património, portanto, tenho um Mercedes 170 de 1953, a gasolina, um Mercedes 190CL de 1958, um Mercedes 220S Cabrio de 1958, um Alfa Romeo Giulietta Spader de 1960, do meu ano de nascimento, curiosamente estava no Porto Santo, tenho um MGB de 1967, e ultimamente comprei um Triumph TR6 de 1969, portanto, dos primeiros que foram feitos, e estou a gostar do Triumph. Ou seja, eu passei pelos alemães, depois passei pelo italiano, e agora estou nos ingleses. Se me perguntar qual é o carro que eu acho que tem a mecânica, o motor mais desenvolvido, é sem dúvida nenhuma o Alfa Romeo, mas, de longe, não tem nada a ver com os outros. É um motor, aliás, todos os aficionados sabem qual foi o meu, não é um carro robusto, mas a nível da concepção do motor, para mim, é aquilo que mais me surpreendeu. O Ricardo Veloso contou a história de ter pegado num carro e lhe dado o seu toque, que foi mais do que um toque, foi uma revolução total, uma revolução de base. Mas, no seu caso, o Luís Paulo já pensou fazer a mesma aventura? Não, não. No meu caso, não. E, aliás, eu não posso comparar-se com o Ricardo, porque o Ricardo é um artista. Eu faço restauro de cargos, mas o Ricardo, para além de fazer restauro, o Ricardo é um artista. Está noutra dimensão. E o restauro que o Ricardo fez, não restauro, não. A construção que o fez no Rílha é de se lhe tirar o chapéu. Na Europa, não se fazem melhor. E, no meu caso, eu pego num carro e restauro um carro, devolvo a originalidade do carro. Exatamente. Agora, o que o Ricardo fez, nunca fiz, nem me proponho de fazer, porque eu não sou artista. Jorge, é mais uma questão. Passou-lhe alguma vez pela cabeça fazer uma intervenção de fundo num carro? Não, nem me meto nisso. Os meus avôs e o meu pai, sim, eram capazes de fazer isso, porque ele tinha uma paixão, em especial pela mecânica, e tinha oficina, que eu tenho, presentemente, e que fazia tudo em casa. Trava o motor, põe o motor, restaurava, tudo, e tinha oficina de mexer nas máquinas. E eu não. Estes clássicos geralmente têm atrás de si outras histórias. Os próprios carros passaram por mãos de gente, por vezes, notável. Não quer dizer que os atuais proprietários não o sejam. Bem entendido. Alguma história ligada a um dos seus carros? Tenho, tenho várias. Por acaso, tenho várias. Portanto, o meu avô foi uma pessoa que se meteia... O que lhe vinha à cabeça a fazer, ele fazia e não tinha problemas nenhum. E então, foi a pessoa que levou o primeiro carro a Santa Cruz. E como é que chegou a Santa Cruz? A antiga estrada ainda está lá, no Porto Novo, no baixo do Via do Porto Novo, que é um Z autêntico. E então, o carro não andava aquelas curvas, como é evidente. Levou o carro com homens, e o gordo, quando os homens saíam, e na parte de trás, pegavam no para-jogos e foram andando com o carro. E depois, na ribeira, ainda tinha pedras para passar a ribeira. E foi assim. E quando chegou o carro a Santa Cruz, eu lembro da minha mãe, Contário e o avô, foi uma grande festa. Fomos, claro, a população foi buscar flores, que pôr o carro com flores, e foram buscar o vinho e o ouro, para demorar. E há outra situação, esta já foi mais, foi muito mais complicada, foi também chegar o primeiro carro à ponta do parvo. Começou por ser um passeio, e depois acabou numa odisseia, porque as estradas sinuosas, com grandes precipícios, a minha mãe era pequena, e as minhas tias, e então, entraram em campo, veio aquele trajeto, e fizeram promessas, se chegassem vivos ao Franchol. Portanto, está tudo dito. Sim, era uma aventura. Ricardo, também os seus carros têm histórias que se podem contar, não é? Os carros que eu tenho, foram carros que eu, eu comecei, o primeiro carro que eu tive, já com os anos, que tinha, nos anos 60, 67, e depois, como eu gostava, teve sempre a ideia de, havia um determinado tipo de carros que eu sonhei ter, um deles, foi por exemplo, o Jaguar Eps, que era uma coisa que a todos nós nos tocava, e conseguia ter um, na altura, hoje em dia, mais que um bloqueado, o preço era bom, estava em muito mau estado, mas dava para arranjar. Portanto, é muito difícil situar os carros, e os proprietários dos carros, na época, porque, hoje vieram dos Estados Unidos, o MG, os 120, outros fizeram a história em Inglaterra, e é difícil de dizer, o único que eu sei a história, é o Rolls Royce, porque, o clube Rolls Royce, é um clube muito bem organizado, e tem a história de todos os carros nos seus arquivos, arquivos esses que são, são fantásticos, e o meu carro, e sei, a história dele toda, começou por um capitão inglês, que, mandou fazer o carro por medida para ele, e quem viu o meu carro, não tem nada a ver com os Rolls Royce muito grandes, é um carro de duas portas, feito para o próprio conduzir, e que depois tem uma história muito interessante, rodeada de um certo romantismo, foi para a Índia, andou por lá, depois passou para a Índia portuguesa, depois foi para a Inglaterra outra vez, e tem piada, quando chega a Inglaterra, passou a ser propriedade dos portugueses, irmãos, e dentistas, e a partir daí, há histórias muito interessantes, os carros, as histórias que eles têm, todos eles, são relacionadas comigo, por exemplo, o J12, eu fiz, seis Rallys grandes com ele, fora da Madeira, o 120 fez o Rally Londres-Lisboa, em 2000, o E tem muito menos histórico, que é um carro relativamente recente, e o Amílcar também, é um carro, que a única coisa que eu sei, é que era propriedade de um amigo meu francês, que tem uma coleção fabulosa, e aquele eram os restos da coleção, e então, ele que me gostava muito dos Bugattes, ele disse, vou-te arranjar um Bugatti, que é o Bugatti dos 13, e vindo-me aquele carro, tem histórias em si, eu não tenho histórias dos carros, eu tenho aquela história, mas, de resto, todo o resto, as histórias são passadas comigo. Sim, há uma história, que me lembro de ter contado, ou alguém contou, na apresentação do livro, que tem a ver com o facto do carro, ter sido concebido dentro de uma garagem, e depois não foi possível alterá-lo de lá, não é? Não, isso foi uma história do carro, que foi, foi reconstruído por um amigo meu, fiz duas avarias, primeiro fui ao carro, não consegui, não, isso foi, se passou, se não foi comigo, e há um amigo meu, que restaurou um carro, depois não podia se tirar o carro, o carro teve que tirar os guarda-lames para sair, teve que ir mais tarde, o gajo me via mal, fazia mal as contas, fez um barco, e esse ainda foi a mesma, então, tem uma coisa recorrente, essa história do carro, foi o Morris, que era propriedade de um amigo meu, e que um dia disse, tem ali um carro, ele só queria carros montanhos normais, tem ali uma coisa gira para mudar, e vejo o Morris Minor, de duas portas, muito engraçado, tipo o Austin Sagan, e eu vi o carro, fiquei encantado, em muito mal estado, mas estava inteiro, dias depois, ele manda-me um caminhão, com um funcionário dele, levar a casa, e então, ele para conseguir entrar o carro da garagem, porque o pai, entretanto, imparou a garagem, deixou apenas uma porta, mandou-me um empregado, e dá-me umas pancadas, no guarda, no guarda lá, 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 e então, era um, 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 um Morris Minor, com metade da largura do normal, e um motivo, e depois acabei de mandar aqui fora, que não estava, no outro certo. Ok, moral da história, convém não fazer, e a olho, grandes invenções, dentro das garagens, porque depois pode dar para o olho. Mas eu queria dizer uma coisa, em relação ao que o Luís Paolo disse, o Luís Paolo disse, é um artista, mas o Luís Paolo tem uma coisa, e ele sabe, que eu não estou a exagerar, e o guarda-me também, o Luís Paolo é um engenheiro a sair, é um homem que mexe na mecânica, como ninguém, e a prova dele, a prova, são os carros que ele tem. A mim, faltam, fui ao contrário, e o desenho bem, consegui fazer, acho que resultou a nível estético, mas mecânica, saiu rudimentar, o Luís Paolo, só não faz um carro porque não quer, e eu podia ajudar a fazer o desenho, e eu fazia o resto. Está criada aqui uma parceria, uma parceria de sucesso. Luís Paolo, alguma das histórias de um, ou de alguns dos seus carros? Sim, histórias em particular, não tenho assim nada especial, a única coisa, portanto, o Alfa Romeo foi um carro, que, portanto, seguia a história, através de um aficionado, que existe cá na Madeira, que é o Marco, ele, portanto, mandou um fax, na altura, era fax, para o clube de Alfa Romeo, em Itália, e eles mandaram a história do carro, portanto, sabe-se o dia em que o carro foi feito, sabe-se que foi vendido em Brescia, em Dezembro, depois o carro foi comprado por um engenheiro alemão, mas que trabalhava em Itália, entretanto, ele reformou-se, levou o carro para a Alemanha, depois resolveu viver para o Porto Santo, o carro, portanto, veio para a Madeira, depois ia para o Porto Santo, quando estava cá na Madeira, no início dos anos 60, o carro é de 1960, os bancos foram roubados, na pontinha, quando o carro estava à espera de barco para o Porto Santo, Nessa altura já se saltavam bancos, já, roubaram os bancos do carro, quando eu comprei o carro, portanto, o carro foi comprado no Porto Santo, porque esse engenheiro, de tanto, era o chamado Schlinger, via no sítio da ponta, no Porto Santo, portanto, quem comprou o carro foi o Madeirense, comprou, e depois eu comprei o carro, já um segundo Madeirense, e trouxe, porque é com o carro, o carro quando me chegou às minhas mãos, estava todo original, à extensão dos bancos, os bancos eram do 1 de 600, e dei-me bastante trabalho para arranjá-los, porque as peças do Alfa Rua não são assim, não são muito fáceis de arranjar, o resto, acho que tem a história que eu tenho, assim, dos carros, mas, não tenho esta história como o Ricard, nem como o Gordon, mas, os carros que eu tenho, foram comprados cá na Madeira, à extensão de 1, comprei nos Estados Unidos, por correspondência, quando o carro chegou aqui, eu fiquei assustado, porque o carro vinha cheio de ferrugem, e veio de Nova Iorque, e em Nova Iorque, no inverno, mete um sal na estrada para derreter o gelo, e o carro, se o tivesse ido aos Estados Unidos, não o tinha comprado, mas já que o comprei, restaurei, levei 10 anos a restaurar, foi um Mercedes 220S Cabrio, que foi um carro muito complicado para restaurar, porque, há poucos, os eram feitos à mão, portanto, quando eu digo feitos à mão, eram totalmente feitos à mão, os guardalamas, os cromados, que têm muitos cromados, e as madeiras, portanto, todo esse carro é tudo numerado, portanto, o número das madeiras, dos freezes, etc., está tudo numerado, de acordo com o número de série do carro, para comprar acessórios, é também complicado, sobretudo os cromados, e quando se compra os cromados, os cromados não vêm prontos, portanto, vêm em letão, é preciso acertá-los, depois mandar cromar, para depois ficarem definitivamente prontos para colocar no carro, portanto, mas essa é a história do restaurar em si, não é a história do, o resto não tem a ser histórias... Sim, mas pela conversa percebe-se que não basta tê-los, é preciso conservá-los, e no ato de compra, muitas vezes é preciso perder, como o Luís Paulo Noronha referiu, há alguns anos, para fazer um restaurar à maneira. O que é que é mais complicado, Jorge, neste processo de restaurar um carro, o que é que lhe tira mais o sono? A mim não me tira o sono, porque eu não faço o restaurar. Não faço, porque... Mas acompanha? Acompanho, sim. Ou deixa isso? Não, não, acompanho, e faço, neste momento estou a reparar a caixa de velocidades do UMG, na minha casa, com um amigo e um familiar, e faço algumas coisas em casa, agora me tem sozinho, não... Faço outras coisas, portanto, já venho de família, tenho jeito para fazer uma série de coisas, mas... Qual é a sua maior especialidade? É organizar eventos, e o rigor que ponho nas organizações. Sou muito exigente, com o único próprio até, não é? Aliás, já vamos falar daqui a pouco sobre as organizações ligadas aos clássicos. Aliás, aqui o Ricardo, que são testemunhas, eu fiz um pequeno museu em casa, coisas de família, e tenho tudo documentado, tudo dos carros, dos 20 e tal carros, tenho a documentação toda, os registros todos dos carros, tenho muitas peças, fotografias, tenho tudo documentado. E passa-lhe pela cabeça fazer um livro? Esse livro já está neste momento a ser feito. Portanto, há dois professores da Universidade da Madeira, que se manifestaram, nesse sentido. Portanto, não sei quando é que virá cá para fora. Um dia destes. Os livros é como os filhos, demoram um pouco a serem congeminados. Mas tudo isso é doado ao Governo Regional, e será posto num espaço, num museu da cidade, depois para toda a gente ver. Também daqui a pouco vamos falar do museu, dos clássicos, mas ainda não há altura. Ricardo Velosa, a questão do restauro dos carros, também é uma tarefa em que se envolve pessoalmente? Eu o envolve, mas é a nível, digamos, eu digo que sempre sou um ajudante. Por exemplo, o Luís Paulo, mestre, e chega lá. E eu funciono, digamos, como um ajudante dos mestres. E tenho pessoas muito sabedoras, de duas horas, vamos na mesma equipe. Com quem trabalho, aprendo, mas não passo de um simples ajudante. pelo rally que eu fiz, o desenho foi tudo meu. A investigação, a nível todo, foi toda a minha. Mas quando passei, a carrossoria fiz, porque até pela minha profissão, trabalho bem em madeira, e a estrutura em madeira. Mas a partir daí, teve que ter um mecânico que eu conheço há muitos anos, e que me fez um motor, que estava tudo estragado. A chapa também foi um mecânico, um amigo, com quem trabalho há muitos anos, que me fez a chapa, e hoje doi, como sempre, sou, digamos, um ajudante do mecânico e do chapeiro, e pouco mais. Luiz Paulo, está eleito como mecânico de serviço. Já falou aí de alguns aspectos que complicam muito o restaurante. Eu imagino a dificuldade, porque se para carros contemporâneos, já temos que ficar à espera de uma micro-peça durante algum tempo, para os maços antigos, a coisa torna-se quase missão impossível em alguns casos, não? Sim, às vezes, e sobretudo os ingleses, neste momento, a coisa complicou-se um bocado. a partir do momento em que se deu o Brexit, nós deixámos de importar peças diretamente da Inglaterra, porque, se o fizermos, temos que pagar os direitos alfandegários, que não são baratos, portanto, houve uma penalização bastante grande, e, neste caso, eu importo as peças dos carros antigos, neste momento, ingleses, através de uma empresa inglesa, mas com sede em França. Mas não é a mesma coisa. Portanto, os prazos de entrega são muito mais dilatados, falta muita coisa, aquilo fica tudo em espera, já estou à espera de peças há mais de seis meses, e é uma chatice. Mas pronto, mas eu sei que eles mandam, são pessoas honestas, são empresas honestas, têm crédito a nível europeu, mundial, o problema não é esse, mas demora, e nós, às vezes, quando estamos a fazer um restaurante, gostamos de ver as coisas a andar, e, quando as peças demoram a chegar, há determinadas peças, ou determinadas partes do carro que ficam empatadas e nós ficamos à espera. Mas, na parte do restaurante dos carros, e penso que isto é comum a todos, estão aqui várias pessoas que têm carros e que também mexem e reparam e sabem fazer, para mim, a pior parte do restaurante é a carroceria. A carroceria é o drama. Portanto, a carroceria é ali que nós padecemos em tempo e em dinheiro. Aquilo custa imenso dinheiro, dependendo do estado em que ela está, geralmente, tem sempre a ocorridação que tem que ser reparada e isso demora porque vamos para os bate-chapas e eu não faço chaparia, eu não sou ouro. Tenho que ir a um bate-chapas e gosto do trabalho bem feito. E, muitas vezes, o que acontece é o seguinte, há oficinas de bate-chapas que começam a trabalhar diretamente no quarto antigo o tempo inteiro e há outros que só trabalham o fim de semana, depende dos mestres. Mas a carroceria é o drama. Para mim, é o problema maior. À mecânica, não há problemas. A parte dos estovos, a parte elétrica, isso resolve-se, faz-se, sem grandes problemas. A chaparia que é o drama e eu aconselho a carros antigos completamente oxidados, o pessoal deve pensar várias vezes que vale a pena comprá-lo. Porque quando chega o fim do restauro, ele atinge determinados valores que se a pessoa quiser vender o carro, não ganha. É um negócio de proteção. já que falou em valores, quanto é que pode custar um restauro a sério de um dos clássicos, que claro, vai depender do modelo e das complicações que tem. Mas é que é o mais básico. Olha, a parte da carroceria, se for numa oficina normal, tudo para cima de 5 mil, 5 a 10 mil euros, gasta-se. Uma pintura, aí, mais 5 mil euros, é tudo assim. E, por exemplo, se nós compararmos, falar, por exemplo, deixe-me pensar, num carro, no Puget é o 404 e é o mesmo o 403. Só a restaura aquele carro. Se restaurar um outro carro que vala 200 mil ou 300 ou 400 mil, em nível de chaparia gasta o mesmo dinheiro. Só que depois, o valor do carro não tem nada a ver. Por isso, às vezes, ou a pessoa tem muito amor pelo carro, ou é um carro que vem de família e a pessoa fecha os olhos ao dinheiro que vai gastar porque tem valor sentimental. Agora, se for para a futura venda, acho que não vale a pena. É melhor comprar um carro melhor ou então estar quieto. Estamos na terceira edição dos clássicos na Magnólia. Este, aliás, é um dos muitos eventos ligados aos clássicos. Sentem que a Madeira a carinha e os carros antigos, Jorge Gordon? Acho que sim. E de maneira. E de maneira. De facto, é uma delícia ver a exposição que aqui está hoje e é pena não haver mais eventos desta natureza. E então, as pessoas que nos visitam ficam encantadas com a qualidade do restauro que nós temos aqui na Madeira e a qualidade que os carros apresentam. esta edição, aliás, tem uma característica que é interessante revelar, que é o destaque que foi dado às placas identificativas de cada veículo exposto que, através de um QR Code digitalizável, através de um telemóvel, as pessoas podem aceder imediatamente às várias informações, nomeadamente marca, modelo, histórico, as características do automóvel. Isto dá, de facto, uma dimensão que o evento como este, os clássicos na Magnólia, pode ter até para um público que nos visita e, assim, aumentar a atratividade. O Jorge, há pouco, dizia que gosta muito de rigor e profissionalismo nas organizações de modo geral satisfeito com este tipo de inovação que os clássicos de Nome à Glória também vêm revelando. Sem dúvida. Sem dúvida. Temos que acompanhar o avanço da tecnologia também e quanto mais informação for possível disponibilizar às pessoas que visitam a exposição, melhor. Agora, há um ponto importante que é nas exposições, isso acontece todos os anos na Praça do Povo, que as pessoas vêm me perguntar se os carros são todos da Madeira. Pensam que chegam lá de ferro e que são expostos e que não acreditam que a Madeira tem este espólio maravilhoso de carros clássicos. Pois, às vezes não dá para acreditar, mas, de facto, a maior parte daqueles que se mostram com frequência são de carro, até porque não há ferro. e não saem todos da garagem, porque o que se vê lá embaixo é aquela emissão de carros e ainda há muitos mais dentro de garagens que mereciam ser vistos. Exatamente, mas não estão a trabalhar, têm falta de material para os motores, só vêm em cima de um reboque, onde que pode. Isso vai nos levar a outra questão daqui a pouco, que é a questão do museu, dessa mostra permanente e dinâmica, mas perguntava ao Ricardo Velosa, fica satisfeito com este envolvimento de autoridades públicas e também privados, há até clubes muito vocacionados para este carinho que há pelos carros antigos, com os eventos que estão no calendário de animação turística na região, ou acha como disse o George Gordon, que é preciso fazer mais pelos clássicos? Eu penso que já se faz alguma coisa pelos clássicos, estas coisas já o exemplo disso. É uma... Às vezes o vento leva o som para as colunas que estão muito perto de nós. É este evento que certamente vai prosseguir, é um evento que transmite às pessoas o património, parte do património que temos aqui na Madeira. E este ano o nível letar destes automóveis chama a atenção toda a gente, os mais velhos e mais novos. Não há ninguém, por exemplo, aqui neste grupo de pessoas que tenha, por exemplo, a idade do meu carro, do Rolls, que daqui a sete anos faz cem anos. Isto é muito importante. E daí a importância desse... Como é que... Não sei... que é recolto, é um código de detalhes. É muito importante, porque estas exposições, para além de ver a parte bonita, feia, a cor é linda. Há um carácter pedagógico que tem que ser bastante explorado, sobretudo junto da juventude. Porque há... Já nem falo na malta dos sete e oito anos, mas o pessoal dos vinte anos, dos trinta anos, muitos deles não conhecem a história das marcas. Portanto, na minha opinião, até porque fui professor, o carácter pedagógico é muito importante. A parte estética é importante, mas é relativa. Eu, por exemplo, muito mais do que a parte estética, deixo-me muito mais a parte mecânica. Ah, eu comprei o carro porque é um carro bonito. Para mim é secundário. E é relativo, não é? É uma máquina que tem que funcionar e quanto mais mecanicamente for perfeito. Daí os carros alemães que realmente são fantásticos. Dizem-me muito mais. E é isso. Acho que estas exposições têm uma vertente pedagógica que é muitíssimo importante. E daí, passando para o que se vai falar a seguir, a importância de um espaço expositivo para os carros, não direi eu, da Madeira, porque são propriedade particular. E museu-os a funcionar com carros particulares e oponho as minhas dúvidas. Mas é fundamental. Até porque a Madeira sempre teve uma grande aficião para o automóvel. Sempre teve. Diz-te sempre a história do automóvel da Madeira. Sempre teve a família Justino e Henrique Estenfo, tiveram carros fabulosos. A família Albuquerque, do Júlio Albuquerque, que felizmente ainda está entre nós. Sempre houve uma grande aficião. E haver também o Ralevinho da Madeira, que é um sucesso. Fabuloso. Para a ilha. Tudo o que seja um carro, seja moto, gosta. Gosta. Luís Paulo Noronha, a mesma questão. Satisfeito com, no fundo, o palco que as entidades públicas e algumas privadas dão aos clássicos? Ou percebe que poderia haver aqui mais margem para a notoriedade de carros que são, em muitos casos, autênticas obras de arte que transportam essa paixão, esse gosto por mantê-los bem conservados e com a brilhar, como se vê aqui nesta exposição hoje. Ou a dúvida é essa? O que existe já satisfaz ou é possível fazer mais pelos clássicos? Olha, neste momento eu acho que os clássicos sofreram um grande impulso pelo secretário-general do Turismo, o doutor Eduardo Jesus. Portanto, é uma pessoa que tem acarinhado bastante os clássicos e tem havido imensos eventos e, portanto, é uma pessoa interessada e, como está, portanto, numa posição chave, tem feito tudo aquilo que pode para incrementar este gosto que temos pelos clássicos. Acerca dos madeirenses, eu acho que os madeirenses gostam muito de automóveis antigos, também gostam dos recentes, como dizia o Ricardo Veloso, o Ralei para a ilha, mas há muita gente a gostar de carros antigos. Só que há uma questão que o Ricardo também falou, que há a questão pedagógica e também a questão dos mais novos. É uma coisa que me preocupa e tenho dois filhos e, portanto, um rapaz e uma rapariga e eu acho que ela gosta mais de carros do que ele. Isso é uma coisa que me preocupa porque este património que temos tem que ser preservado e se nós não passarmos este gosto para os mais novos, isto perde-se e perde-se de uma maneira muito simples. Quando nós um dia chegar a nossa hora, eles vão pegar neste património e vão se desfazer, vão vender. Ou vendem cá para dentro, ou vendem para fora, os carros saem, etc. Portanto, neste momento, a nível da pessoa que tem gosto no governo por manter isto, está tudo bem. Ao nosso nível de proprietários dos carros antigos, nós temos que transmitir aos mais novos, não sei muito bem como, para eles terem gosto e para pegarem nisto e continuarem. Acerca do museu, o museu tem que ser bem pensado, tem que haver rotatividade dos carros porque o governo não tem carros para, não tem o número de carros associados. A menos que compre. Só se comprar, exatamente, mas ainda estou bem a ver como é que vão fazer isso. Tem alguns e bonitos, mas tem que ter outros e os outros são dos privados que têm que lá colocá-los. Para colocarem, tem de haver segurança a todos os níveis e tem de haver rotatividade. Portanto, isso tem de ser um assunto bem pensado e que as nossas autoridades regionais de certeza que estão preparadas para isso. Não sei se o que falta é se é o espaço, se há verba para fazer o museu, mas é uma ideia engraçada e a rotatividade dos carros também. Portanto, isto é um património, isto é uma região turística, os carros também não são só vistos de certeza pelos conterrâneos, mas também pelos estrangeiros e é importante. Sim, há várias nuances, essa pedagógica que pode ajudar é que o património não fuja daqui para fora. Já agora a este nível, sentem que o mercado dos clássicos está muito ativo, ou seja, há sempre muita gente a olhar para possíveis compras, até pelo parque que existe atualmente na Madara? acho que sim, portanto, tem vindo carros comprados no estrangeiro e mesmo no continente tem vindo para cá e há outros também têm sido cá, portanto, há os dois fluxos. Agora, o balanço, eu acho que a Madeira ainda tem muitos carros e acho que não estão a ser assim, não estão a ser assim muitos carros, conheço alguns que já saíram, mas alguns saem e depois não são vendidos e regressam, também conheço casos, vão passear e depois também regressam. eu acho que está mais ou menos equilibrado, portanto, há muito caro. Sim, mas há esse risco de, se não for acautelada, essa passagem de testemunho e eles poderem sair. Sem dúvida, eu falo por mim, portanto, se os meus filhos não pegarem nisto, a solução é vendê-los, não há volta a dar. Ricardo, as novas gerações têm esta dificuldade em ter pelos carros antigos a mesma paixão que o Ricardo teve ou fruto da convivência em família é possível criar esse bichinho? Penso que o Martim já o tem, não é? O Martim já o teve, hoje em dia, já o tem. É possível e eu penso que automóveis, toda a gente gosta, eu penso que se nós perguntarmos à população da Madeira, eu penso que 80 ou 90% gostam, então carros antigos adoram. Há um problema muito importante, que não tem nada a ver com a minha geração, hoje em dia tudo é caro, a juventude não ganha peças, a maioria não ganha peças de extravagâncias. Eu lembro que quando comecei a trabalhar era possível ir a Londres e comprar bons carros por preços ridículos e chegar cá a restaurá-los por preços ridículos. Hoje em dia tudo é complicado e agora as pessoas gostam e eu vejo. Tenho de vez em quando estudantes de 10 anos que vão lá a casa a fazer fotografias da gente e do tampão de gasolina e dos estofes e de coisas, mas não passam daí porque realmente é caro, efetivamente é caro. Se a pessoa então quiser ter um carro um pouco acima da média, são coisas caras e eu quando olho para os carros que tenho e penso no que eles me gostaram na altura. Era ridículo, eu era professor, tinha o meu ordenado, fazia uns trabalhos por fora e coisa e podia comprar. Hoje em dia a geração mais nova não pode porque tem outras prioridades e daí a situação futura. Aliás, há uma leitura por vezes que se faz socialmente quem tem clássicos é que é milionário e é fácil, essa é uma ideia falsa. Primeiro tem que haver paixão e depois tem que haver o gosto por comprar o carro. É evidente que hoje em dia uma pessoa que compra um carro de um certo valor tem que ter possibilidades financeiras mas é uma minoria porque o que nos interessa a nós, o que o Luís Paulo disse é o pessoal novo e depois também é o pessoal novo que gosta de ver mas quer o carro moderno, o carro de marcas de prestígio e não está interessado nem tem paciência para ter numa garagem uma coisa destas. Portanto, é tudo muito complicado. daí o surgimento de um espaço museológico era importante para preservar muita coisa. Agora, um museu para nascer tem que ter uma coleção própria. Ninguém vai fazer um museu dos chapéus. Eu tenho um chapéu quero um museu dos chapéus vou poder 50 mil chapéus à malta à volta por exemplo. Eu tenho que ter uma coleção para dar início ao museu a região tem alguns mas não chega para um museu. Não chega, tem que ter porque fazer um museu com carros dos colecionadores é muito arriscado e sobre o museu sei que o secretário é capaz de me espancar a seguir esta entrevista mas eu defendo mais o museu do transporte como a vertente automóvel. Nós temos transportes únicos e que estão profundamente esquecidos e portanto faça-se o museu do transporte como a vertente automóvel e aí sim impedindo a colaboração dos privados. Jorge, comunga desta ideia museu sim mas com nuances não é? Perfeitamente comunga do que já foi dito e reforço a ideia de facto que esta malta da mais nova hoje em dia já não tem porque isto é uma condução diferente estes carros têm uma condução diferente as velocidades não são sincronizadas a travagem a margem de segurança tem que ser maior porque nós travamos aqui e o carro vai parar lá à frente é tudo muito diferente e as novas tecnologias estão sempre a avançar e eles querem o mais moderno possível o problema é quando essas tecnologias avariam depois não há técnicos para se arranjar também nem chips nem chips para repor a ordem a questão do museu mais importante do que ter clássicos era funcional e também pedagógico envolver o transporte no seu todo sim eu acho que sim temos como o Ricardo disse aqui a nível da Madeira coisas muito interessantes na área dos transportes e acho que era de coisas e tu agora aqui olhar e ver os carros dos bombeiros foi uma pena o património também que já se teve aqui de carros antigos dos bombeiros e que também se foi degradando e foram desaparecidos foram desaparecidos agora ainda existem três ou quatro que ainda estão um deles já nem na causa tem que vir de rebote que já não e em relação ao mercado já foi assediado para vender os seus carros já já tenho uma pessoa interessada no continente filho de um antigo dono que soube que o carro estava na Madeira e que o carro tinha sido restaurado e que quer ficar com o carro e dê-me ordens mesmo para não vender o carro um dia que querem vender tem direito de preferência tem direito de preferência mas é difícil desfazer-se de é muito difícil de carros não é? aquilo é preciso custar é preciso ter sensibilidade para os clássicos aquilo quase que o carro tem que ser acariciado portanto tem que ter sempre cuidado para ver a água ver o óleo tem que ter uma manutenção muito cuidada porque os carros atuais não é preciso sim os atuais quase que bebem água sozinhos não depois tem o computador que assinala tudo ali não é a vareta para ver se tem óleo tem há uma série de rituais que se perderam eu lembro-me também desses rituais quando o meu pai que era taxista no Porto Nis fazia arrancava naquelas estradas sinuosas para vir para o Funchal tinha-se ritual a primeira coisa que fazia não era abrir a porta do carro e se sentar era abrir o capão e verificar a água o óleo e acho também é um fato muito importante que é um absurdo para ter um carro clássico tem que ter uma noção do que é um motor o que é uma vela o que é um platinhado qualquer coisa de mecânica se não percebe nada de mecânica é melhor não ter um carro clássico os condutores dos clássicos tinham que ter essa eu acho que é importante ter conhecimento de dimensão técnica exatamente ter conhecimento de alguma coisa de mecânica agora estar a zero em mecânica o carro pari fica ali já não anda mais e ele fica a olhar como boi para palácio coisa que pelos vistos não se ensina muito nas aulas de condução de mecânica só vou reforçar mas aqui um pormenor eu atualmente podia saber mais de mecânica tive um bom professor em casa que foi um e-boy que era um hobby dele ele adorava mexer em motores e era um especialista em afinação de motores e mas fui aprendendo alguma coisa com ele e faço coisas com a minha mão muito pouco não se compara com o Ricardo nem com o Luís Paulo mas sempre fui fazendo qualquer coisa e saí a peça tem que ser substituída e o meu pai quando saía para algum passeio levava-se sempre para uma caixinha com peças suplentes dentro do carro portanto o carro nunca ficava na estrada até semies partisse um semies ele tinha o semies no porto da bagagem vai uma caixinha com as peças essenciais sempre haver uma uma garrafinha de vinho sim há há as peças e há o bordão estes cuidados a ter também fazem parte da sua bagageira Luís Paulo leva leva caixa de ferramentas mais bem apetrechada nem para isso os carros que tenho vieram todos com as ferramentas e eu acho que não tinha que comprar as ferramentas que vinham na altura com eles não 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 costumo levar nem nos ralês não não nas voltas à madera em clássico nunca nunca sequer me lembrei de pôr uma uma garrafa não de vinho com água nem velas não até porque a água felizmente a ele ainda vai ter sim sim exatamente mas não nunca tive essa preocupação não nunca tive Ricardo Velosa estamos quase no fim desta primeira tortuga e amanhã às 11 voltaremos estamos aqui a estar com outros três convidados os clássicos os carros nesta semana que antecede o rally ontem tivemos duas exposições a abrir que valorizam também o património coletivo dos madeirenses que é as voltas esta entrega de muita gente à competição que é muito mais do que uma competição uma festa também o motivou e o seu nome também está ligado aos rallies por via do seu traço concebe muitas vezes quer troféus quer os próprios cartazes de rally nesta semana que antecede o rally sente que o Madeirense continua a vibrar muito apesar das evoluções disto disto agora ser quase como Fórmula 1 em termos de crono os principais corredores andam quase que separados por décimas o que também diz muito do nível que se atingiu inclusive tendo o Madeirense agora na briga e no rally de vinho de Madeira dificilmente outros conseguirão batê-los na luta pela vitória sim sim é o que eu digo a Madeira a nível automóvel a aficiência sempre foi grande e em relação por exemplo ao rally de vinho da Madeira que é uma área que eu gosto mas que não me entusiasma assim tanto há um dia ou dois que a Madeira para completamente até há tolerância de ponto há tolerância de ponto que pode para ser exagerado mas eu estou convencido se não der intolerância de ponto ninguém trabalha fica tudo nas repartições é um bom arte de estudo aí é que está é um bom arte de estudo portanto a aficiência é grande em relação aos automóveis antigos como aqui está as pessoas quando há uma exposição por pequena que seja as pessoas acorrem e vêm e perguntam e fazem fotografia portanto o mundo automóvel na Madeira mexe com muita coisa portanto tem que ser acarinhado e acho muito bem se condensar nesta semana todos estes eventos a Madeira tem digamos que um bolo de eventos que e porque uma Madeira é pequena tudo isto é muito limitado são 250 mil almas e vendas da ilha é fácil de condensar com a qualidade que nós temos aqui porque temos qualidade e a prova é no rolo e vinho da Madeira temos alguns condutores entre eles do Camacho que é um rapaz ao nível da Europa numa ilha deste tamanho é interessante o Miguel Nunes e mais um ou outro portanto eu acho que são coisas que têm que ser ajudadas e eu faço minhas as palavras do Luís Paulo muito deste deve-se ao atual secretário que que nos tem apoiado imenso e tem uma coisa muito importante as coisas que ele faz tem nível tem qualidade não são fracas a gente olha esta exposição é uma exposição pequena podemos também bandeirenhar comparado com as exposições inglesas mas apesar da dimensão tem imensa qualidade e é isso que a Madeira tem que apostar seja a que nível for e em relação ao automóvel temos que ter eventos deste tipo eventos com a qualidade do rolo e vinho da Madeira até inclusivamente do Legend que já tem e portanto uma outra coisa que tem que ser que tem que apoiar e voltar ao início é a volta dos clássicos que já foi uma coisa a nível europeu tivemos esta prova como cartaz a nível da Europa e que neste momento é obrigatório que passe-se a voltar a essa situação então o interesse é para as pessoas a passear de cá de coronavírus na mão é relativo o interesse também funcionar não só para os os residentes mas também para os os que lhes visitam porque é realmente um cartaz até de civismo quando chegam a uma região como a nossa poder ver que existem na Madeira coleções deste tipo é interessante o que acontece aqui é igual ao que acontece numa Europa civilizada mostra o nível de um povo aí é que está e tendo os carrinhos bem conservados bem documentados é um factor de atratividade claro não há dúvida nenhuma aqui muito bem Jorge Gordon sente-se alguma vibração com o Raleigh que aí vem ou prefere os clássicos já tive mais vibração pelo Raleigh porque há uns anos atrás quando fazia parte dos escuteiros fazia parte das equipas de segurança do Raleigh que era uma segurança que não tinha nada a ver com isso era através de Okie Talks que se comunicava e alguns nem tinham Okie Talks e tinham que correr para o próximo tinham que ir para dizer que havia um acidente aí tinha muito entusiasmo e passávamos a noite na serra o Chão da Lagoa a Estrada dos Pretos aquela zona de carreiras hoje em dia já já está um pedaço mais desligado mas acompanho acompanho na mesma ver e em especial que seja um moderense que ganha ganha o Raleigh sim dificilmente será outro se tudo correr sim já também há muitas surpresas sempre um acidente uma avaria acontece sempre e nunca se sabe em carro que isso vai acontecer é verdade Luís Paulo a mesma questão sente que o Raleigh faz parte da nossa vida isso é inegável há sempre uma multidão na estrada mas comunga da mesma paixão por a velocidade furiosa ou nem por isso prefere a suavidade do clássico sim eu não sou o pessoal de andar nas velocidades já estive ligado ao Raleigh já estive há alguns anos estive na parte das vestrias técnicas dos carros depois também fui para a estrada e fiz de chefe trouxe no Pulo da Serra naquelas zonas que eu conhecia melhor e também no Santo da Serra hoje em dia estou desligado do Raleigh portanto não aliás os meus fazeres profissionais também não me libertam muito tempo para isso porque isso exige tempo disponibilidade portanto já estou mais desligado dos raleigh mas sinto que os madeirenses são muito aficionados a Madeira para como já falámos e vemos esta gente toda para as sagas dentro e vão para todo o lado e portanto isto é bom portanto é bom para que as tardes turísticos é bom para a economia portanto estes barzinhos e restaurantezinhos portanto nestes dias do Cali isto mexe um bocado portanto acho que é um evento bastante importante e a minha opinião é de manter é de manter já que falamos de carros queria dar ainda uma nota durante estes dois dias da exposição aqui na Quinta Magnólia há possibilidade das pessoas cá chegarem num carro antigo ou seja a organização volta a proporcionar viagens gratuitas num autocarro clássico que é um Chevrolet da empresa de automóveis do Canice que é uma entidade parceira deste evento e que fez furor nas edições anteriores esta é aliás é a terceira edição está definido um percurso do centro do Funchal e da zona hoteleira mais propriamente no Lido no sentido de o autocarro poder transportar passageiros de diferentes locais de recolha para aqui a Quinta Magnólia este é um veículo também com história enquadrada na história desta terceira amostra porque foi registrado a 4 de junho de 1929 tem a matrícula M976 que depois foi convertido para MD 1487 cabe em 17 passageiros e é o autocarro mais antigo em circulação e que é atualmente utilizado para eventos especiais só para quem quer subir até a Quinta Magnólia de clássico há saídas da Avenida do Mar junto ao Palácio São Lourenço ao meio dia ainda tem 2 ou 3 minutos para lá chegar às 2 às 3 e às 4 e depois do Lido há viagens a partir do meio da e-mail 14 e 30 15 e 30 e 16 e 30 para baixo também há viagens previstas 1 e 1 quarto 2 e 1 quarto 3 e 1 quarto e 4 e 1 quarto a partir da Quinta Magnólia para o centro da cidade 12 e 14 e 45 14 e 45 15 e 45 e uma hora depois para o trajeto Quinta Magnólia Lido fica assim concluída esta conversa eu vou agora ter a oportunidade de falar também com o Secretário Regional do Turismo mas queria agradecer ao Jorge Gordon ao Ricardo Velosa e ao Luís Paulo Noronha os contributos da história que aqui deixaram as histórias que aqui deixaram nesta tortúlia que muito ajudou a perceber não só a vossa paixão pelos clássicos mas aquilo que importa ser feito para que essa paixão não se fique pela vossa geração mas possa ter continuidade e é nesta linha que pergunto ao Sr. Secretário Eduardo Jus como é que a continuidade pode ser assegurada nomeadamente tendo em conta que a ideia do governo e seu em particular a ideia de criar um museu para que esse espaço que aqui já foi dito que se calhar mais do que ser dos clássicos seja do transporte possa não só salvaguardar a componente pedagógica mas também a beleza e a capacidade de conservação destas belas máquinas que aqui estão em exposição e nesta exposição estão 35 Obrigado bom dia é um prazer estar aqui convosco e queria agradecer à TSF o facto de ter associado a esta exposição a esta iniciativa e estar a dar voz a este mundo dos clássicos através das grandes referências que nós temos e que acabamos de ouvir aqui o testemunho de três delas Bom, sem dúvida alguma a Madeira tem um património que é conhecido tem esta particularidade de através dessas posições se dar a conhecer esse mesmo património e algumas das novidades nós aqui hoje temos duas estreias de carros que foram restaurados durante os últimos anos e que são apresentados hoje e estas exposições também têm esta função para os colecionadores e para os entusiastas servirem como metas para concluir os restauros para poder apresentá-los funciona aqui com esta funciona com a exposição que se promove que se faz na Praça do Povo o Revival onde durante um ano ou durante muito tempo mas visando aquela exposição com muito afim que se preparam as máquinas para aparecer Felizmente temos esta coleção o Governo Regional em boa hora entendeu recuperar o seu património automóvel hoje já são mais de 10 ou 11 carros que fazem parte e outras duas motas tivemos a felicidade de receber como doação o Adler que se encontra aqui em exposição este ano foi o carro que serviu a Praça foi um carro de táxi aqui na Madeira em 1921 depois de algumas passagens acabou na mão do madeirense o Fernando Lemos Gomes que o restaurou completamente e agora através de 5 empresas regionais que o adquiriram e doaram à Madeira assim reforçou-se o património que é da região isto é um dos aspectos importantes é fundamental que a própria região tenha uma coleção nós quando falamos de museu e chegando ao ponto da pergunta é importante que quando se monta um museu que haja uma coleção própria que é essa que vai ao fim e ao cabo estar permanentemente em exposição dando origem depois a outras que não são permanentes sem dúvida que é uma ideia e uma sugestão que surge deste meio há muitos anos nós temos a esperança que provavelmente no próximo quadro comitário de apoio se possa fazer algum enquadramento nesse sentido no entanto há aqui um aspecto que é importante o facto de não termos o museu não esmurece o entusiasmo e são os particulares os privados os colecionadores privados que têm os seus pequenos museus em suas garagens em suas casas e que fazem desta realidade também especial que é nós em vez de termos um sítio onde estão todos os carros temos muitos sítios onde estão vários carros e várias coleções portanto temos vários museus na verdade temos vários museus naturalmente que não não estão todos abertos ao público exatamente essa é a grande a grande diferença mas isto para dizer que há um entusiasmo e que é esse entusiasmo que nós queremos preservar e queremos acima de tudo motivar porque é um património que tem que ser cuidado além da geração atual pegando no fim da vossa conversa e é muito importante que os mais novos também se revejam nestas máquinas há uma tendência da geração mais nova ir mais para os carros dos anos 60 e 70 e só quando deixam de ser jovens é que começam a olhar para os carros mais antigos mas é um compromisso que nos assiste a todos com esta responsabilidade de organizar eventos desta natureza de saber envolver todos nessa dimensão isso acontece por exemplo no Revival que se faz na Praça do Povo nesta exposição em particular não porque a curadoria desta exposição elegeu os carros dos anos 10, 20 e 30 posso anunciar já que para o próximo ano o tema da exposição será os anos 40 no ano seguinte queremos chegar aos anos 50 e por aí adiante até aos 70 e por isso fica já dada esta nota aqui nós felizmente temos muitos carros dos anos 40 50, 60 e 70 aqui na Madeira portanto está garantido uma boa exposição para os próximos 4 ou 5 anos em particular as gerações mais novas é um cuidado que é preciso ter é preciso cativá-los isto regra geral envolve muita dedicação muito tempo muita atenção aliás e há algum dinheiro os 3 testemunhos que me antecederam são evidência da melhor referência que temos aqui na Madeira no que diz respeito a essa dedicação e é um desafio que cai sobre todos nós temos que saber motivá-los eu em particular quando os meus filhos chegam cá eu peço-lhes para que andem com os carros e que circulem e que usem com o devido cuidado porque é uma forma de estarem familiarizados com as máquinas para já as pessoas já têm alguma dificuldade em conduzir os carros mais antigos nós falamos disso tem especificidades próprias tem uma é preciso travar 5 minutos antes exatamente tem uma embreagem que é tão pesada que pensam logo à partida que está estragada tem pontos de embreagem tem pontos de embreagem indiferentes que fazem aquelas acelerações demasiado compridas tem direções muito pesadas portanto acima de tudo temos que olhar para isto como o prazer de desportar uma máquina de outros tempos e é preciso desportar isso também nos mais jovens falamos durante a conversa dos vários eventos que a Madeira já tem relacionados com os clássicos ainda é possível fazer mais com certeza mas está satisfeito com as diversas vertentes que acarinham os clássicos falou-se também da necessidade do regresso da volta com a dimensão internacional que ela tem até para gerar uma atratividade maior sim nós temos aqui duas dimensões da intervenção uma primeira que tem a ver com a atividade local propriamente dita e isso nós estamos muito bem servidos porque porque existem variedíssimos clubes associações grupos de amigos entusiastas determinadas marcas são os tais clubes monomarca que vieram ocupar um determinado espaço e que estão a cumprir muito bem o seu papel aliás a grande exposição que se faz na Praça do Povo hoje em dia sob o nome de Revival nasceu do convite a esses grupos todos a estarem presentes quando se fazia aqui em cima no Ritz a partir de 2012 e esses clubes têm uma dinâmica própria organizam os seus passeios as suas concentrações os seus almoços as suas celebrações tudo isso é extraordinariamente importante para manter viva esta chama quando são chamados a participar num evento maior eles estão prontos a vir porque as máquinas andaram há pouco tempo porque as máquinas circularam foram uma celebração foram um jantar uma exposição tudo isso é importante que haja esta dinâmica a segunda dimensão tem a ver com a presença internacional sem dúvida alguma que é um desafio que é nos colocado mas que a Madeira já tem provas dadas eu recordo que as melhores revistas internacionais uma Classic Cars uma Octane por aí adiante já tiveram na Madeira já fizeram cobertura aos nossos eventos e nós já tivemos espaços do género seis páginas numa edição de uma delas oito páginas na outra nós temos o cuidado de convidar os jornalistas estrangeiros a ver que há para fazer essa cobertura agora devo dizer que existem milhares de eventos de carros antigos em toda a Europa só na Europa para não falar no mundo e por isso é sempre um convite bastante disputado para ter essa gente cá o que é que estamos a fazer de diferente é utilizar os conteúdos dos automóveis clássicos na nossa promoção ou seja a promoção da Madeira tem conteúdos específicos ligados a este mundo dos clássicos vai atingir um público que tem esta sensibilidade e que passa a descobrir a Madeira também nesta dimensão portanto é nestas frentes que se está a trabalhar para a festa de conversa temos esta exposição aqui até amanhã até às oito da noite o que é que o Eduardo falou há pouco de duas novidades quais são e de forma mais global o que é que podem as pessoas encontrar aqui na Magnóia primeiro podem encontrar aqui os carros mais antigos que a Madeira tem que ainda circulam carros dos anos 10 20 e 30 são carros com particularidades muito específicas de uma altura os primeiros de uma altura em que os carros eram todos descapotáveis os carros começaram por ser todos sem capota era uma regra dos anos 10 os nossos táxis na Madeira já foram todos descapotáveis era uma particularidade de altura temos aqui um Ford bem do princípio da produção dos carros dos Ford que está no início da produção em série mas podemos encontrar aqui dois automóveis que comemoram 100 anos cujos modelos comemoram 100 anos o Citroën de 5 cavalos e o Austin 7 para termos uma ideia decorre neste momento no Reino Unido uma celebração à volta dos 100 anos do Austin 7 que está a movimentar milhares e milhares e milhares de pessoas e a juntar exemplares deste modelo de todo o Reino Unido depois temos aqui duas novidades que são bastante interessantes uma tem a ver também com esse Citroën de 5 cavalos que eu referi que é um modelo com 100 anos e outra tem a ver com o Ford Y que aqui é apresentado de 1934 do arquiteto Alberto Mendes que aqui está também e que foi um carro que teve em restauro nos últimos anos 8 anos e que se apresenta como novo hoje pela primeira vez aos olhos de todos nós aqui nesta exposição isto para além de todas as outras vedetas que é assim que o chamam estes carros que dão um colorido diferente e que demonstram claramente que os carros não têm que ser sempre cinzentos brancos pretos ou vermelhos que é aquilo que hoje em dia mais faz aqui encontramos um colorido tão diferente desde o azul claro ou amarelo ou vermelho aos pretos aos bordos tudo está aqui bem patente e é alegrar este espaço da Quinta Magnólia que é único e que julgo que fica bem complementado com esta exposição Obrigado Eduardo Jus obrigado também aos nossos interlutores desta manhã de conversa aqui na TSF foi assim que abordamos os clássicos na Magnólia amanhã voltaremos às 11 da manhã para nova conversa para outras histórias e para testemunhar que este colorido que as vedetas emprestam à Quinta é também um incentivo a que preservemos o que de melhor a Madara tem